Nesta noite também, quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor. Hoje não é o dia de falar das lutas, hoje é o dia de agradecer. A igreja concorda comigo, irmão? Diga amém. É o dia de agradecer. As lutas ficam para trás, elas passam. Quando muito jovem, em uma reunião de ceia, estava sozinho, tinha chovido bastante. E naquela noite muito jovem, meus 16 anos, saí sozinho. A família não pôde ir, estava querendo chover muito. E eu me envolvi num plástico, minha pequena bíblia, e ainda um menino saí e fui sozinho. A pé, porque não tinha também passagem, e não tinha também muito sapato e muita roupa. E fui para aquela ceia. E chegando naquela ceia, todo molhado, fui ao banheiro. Tratei de tirar a água que estava na camisa, e entrei, dobrei meu joelho. E naquela noite, Deus tratou de uma forma especial comigo. Porque eu entendi de que a palavra que o pastor que estava dirigindo, já está com o Senhor, estava falando, era direcionada a mim. Todos estavam ouvindo, mas parece que iam a seta ao meu coração. E aquela palavra me compundiu tanto, que eu disse, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho roupa para vestir, não tenho sapato. Em casa também vou voltar, não tem janta. Mas eu estou aqui. E se tu quiseres uma vida, um jovem pobre, necessitado, inibido, vergonhoso, para usar, eu estou aqui. Você pode me usar. Não me preocupo com o que acontecer. Você me use. Cuide de mim, que eu vou fazer o possível para cuidar do que é teu. E eu quero, Senhor, que a minha vida, isso foram minhas palavras, sejam consumidas como papel no fogo, pela tua obra. E todas as vezes que se torna bem apertado o caminho, Deus me fala claramente e diz, não esqueça do seu juramento. Não esqueça do seu juramento. Então, por isso, nesta noite, eu não tenho que reclamar, nem falar de luta nenhuma. Eu tenho só o que agradecer. Porque o Senhor nos tem sustentado. E tem sustentado por causa da vossa oração. A minha família é vocês. Eu estava pensando, meu Deus, nem os filhos eu tive o direito de tê-los comigo aqui esta noite. Mas eu tenho a igreja. A igreja é a minha família. E eu estou feliz por servir a Deus, pelo seu chamado.